Saudações amigos, uma ótima tarde a todos, estreando aí hoje no canal, né, então, PC, né, Forza 7, mais especificamente, opa, abriu no Photoshop aqui, sem querer, foi mal. Então, a gente vai de Forza 6, Apex, jogo Free-to-Play, todo mundo aí que tem Windows 10 pode jogar, tem alguns requisitos aqui, né, um pouco exigentes, né, a questão da memória e da placa de vídeo também, mas tirando isso, né, o jogo Free-to-Play, fácil de conquista, bom, parece que a dirigibilidade ficou até melhor do que no One, mais detalhes, assim. Dá esse bugzinho aí, nós... É só apertar o Page Up, junto com... de clicar ali no sair. E aí, Knight, meu querido Knight, Parcerão... É... Se você puder me dar o retorno, fazendo favor, cara, em relação ao áudio, tá dando pra ouvir o áudio do jogo agora. Fiz uma live aí de manhã, mas não saiu o áudio, cara. Teve algum problema aí. Se o áudio do jogo tá saindo, se o áudio do jogo tá saindo, E se você está perdendo o mirror, você está fazendo isso. Eles podem parecer similar a todos os carros de hoje, mas a forma é praticamente a única coisa que eles têm em comum. Dentro, eles estão restritas do metal, o trabalho de corpo é reemplazado por paneles bifos. E, além do que os carros, eles espitam flames de seus exaustos. Tive que trocar de PC, o meu estava meio capenga. Esse aqui está razoável. Rodando aí no alto, configuração alta. Vou até testar no Ultra depois, mas aí eu acho que vai dar uma engasgada. Ô, Davizão, acho que agora vai, hein? Davi me acompanhou aí de manhã, né? Teve problema do... não saiu o áudio. E aí, Red Dead? Manchester United. Torcedor aí fanático, né? Estão estreando aí... Opa... Estreando aqui, então, hoje. Na plataforma nova, PC, né? Fiz um upgrade aí nesses dias, o meu estava bem capenga. Aí, nesse final de semana, eu consegui deixar ele 100% pra live. Jogo free to play, né? Forza 6. De debilidade. Dá até a impressão de ser melhor do que no homem. Não sei se é psicológico ou não. Estou achando difícil a... Inteligência Artificial, cara. Não sei se está acima da média aqui. Também eu larguei mal, né? Tem isso. Larguei muito mal. O piloto inexperiente, é... Deixa a média mesmo. É porque eu larguei bem mal. Chegar no sexto... Chegar em sexto, resolve. E aí, Jean? Ó, de novo, cara. O que está acontecendo aqui? Estou fazendo esse Forza 6 aqui do PC, então, né? E eu estou achando até mais difícil mesmo, cara, do que do Xbox. Eu vou olhar aqui pro chat, né? Não dá pra piscar, hein? E aí, Gabriel? Fala de mito. Ah, boa, admito. O despertador foi a notificação. Gabriel, seja bem-vindo, cara. Eu... Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui. Seja muito bem-vindo. Não sabe como parou aqui, né? Mas... Acabou parando aqui. Espero que goste do canal. Estou... Pouco tempo que eu iniciei. Aos poucos vai... Aos poucos vai... Vai ficar legal. Cada vez mais aí. O pessoal está aparecendo. Bate-papo bem legal, cara. Tentar fazer uma boa corrida, né? Tentar fazer uma boa corrida, né? Eu peço desculpa se eu não der salve de imediato pra alguém aí do bate-papo. Ou se eu não responder alguma pergunta. É... Jogo de corrida... Geralmente é mais difícil. O Marco Suri Santos está aí também. Tem um outro chará aqui. O Marco Sabino, né? Por um momento até achei que era. Talvez, mas... Um pouco diferente. Bem diferente, né? Só o Marco. Vou deixar com mais informações aí em relação ao que eu estava deixando. Deixar as tags aí dos drive-atars em cima dos carros, né? Fica melhor pra quem está assistindo. E qualquer coisa vocês... Podem dar um feedback aí, por gentileza, né? Dar sugestões. Se vocês vão saber. Espero que esteja bom o áudio. Olha, cara. Fui na zebra aqui. É muito mais... Ele é muito mais simulador do que o Forza 6 do Xbox One. Então... É... Ele está punindo mais os erros, sabe? Gostei, cara. Gostei, cara. Gostei. Jogando... Jogando no PC, Gabriel. Jogando no PC, Gabriel. Ele... Ele... Segunda vez aí que ele já me ajuda com isso, né? Ele faz uma... Tipo uma promoção aí pra... O pessoal conhecer o canal, né? É... Ele faz sorteios aí de uns jogos... Jogos... No canal dele. A maioria aí sabe, né? Nesse sorteio, pra aumentar as chances do pessoal ganhar... Ganhar os jogos... Ele... Ele pede algumas ações lá, assim... Por exemplo... Seguir ele na Xbox Live. Seguir no Twitter. Retwitar algum cliente dele. E... E... E agora... Nos últimos dois... Ele veio com essa também de me ajudar, sabe? É... Por exemplo... Quem se inscrevia no meu canal... Ganhava pontos lá também. Ou quem me seguia no Twitter, né? Fiz um Twitter aí também recentemente. Enfim... É... Muita gente só vem... Só entra pro sorteio mesmo, né cara? Não se interessa... Não... Não... Não tá interessado nesse tipo de conteúdo, né? Um canal mais voltado pra live. Eu... Eu tento dar algumas dicas aí também, cara. Tem... Principalmente usar canel gel, né? Que eu joguei muito aí no... No começo do ano. Consegui descobrir uns macetinhos aí... Que eu não vi... Em outro lugar. Mas... É claro que o pessoal... É... Cada um... Consegue descobrir alguma coisa diferente, né? Mas enfim... Eu... Eu... Consegui... Descobri uns... Um... Um jeito de ficar mais fácil... De... De completar alguns AKAs aí... Postei uns vídeos, mas... O foco por enquanto é mais em lives mesmo. E não é todo mundo que se interessa, né? Mas eu... Com certeza no futuro aí... Vou... Acrescentar outro tipo... Outro tipo de conteúdo pro canal, né? Tá... Tá bem no início. Comecei mesmo no finalzinho do ano passado, cara. Muita gente só veio pro sorteio mesmo... Pra aumentar as chances. Acho que... Não fiz nenhuma besteira... Nesses dias aí, não. Tá... Tá... Assim... Na mesma tocada, assim... Do... Que eu já tava fazendo... Há um mês atrás. Vou... Chegar em sexto é o suficiente pra... Pra passar, né? Passar pra próxima corrida... Então tô... Tô... Tô rodando do PC, cara. Vi alguém perguntando aí... Acho que foi do Briel.. Windows 10. Jogo free to play Gasgado aqui Concentrado aqui Sexto lugar então já O suficiente para Para concluir essa etapa E O Night Infelizmente pode ser até que caia mais Esses dias né, mas eu não vou Preocupar com isso não, eu vou pensar no Médio e longo prazo sabe Não é como eu falei né Todo mundo que está interessado assim No canal de live Aqui o principal mesmo É esse ponto de encontro aí né cara Os amigos aí Conversando, batendo papo E discutindo outros jogos Outros assuntos Valeu Gabriel, voltei depois cara Obrigado pela força Vai ficando Vai ficando bem mais difícil Parece que já está em relação As primeiras corridas O jogo é até curto cara São 12 etapas São 12 etapas aqui O modo carreira Pelo menos aqui né, do modo A versão free to play né Aos poucos eu vou Eu vou explorando aí Quem acompanhar aí O que eu vou assistir depois Vai Vai poder Entender melhor aí Como é que funciona É bem simples É basicamente o modo carreira E o modo exibição né Os eventos de exibição que eu nem vi ainda Esse é onde um carro e um carro Eu vou mostrar então Algo no escuro Cotando pela noite Em procura de desespero De vitória Ficar com um Corvette Eu gosto dos carros da Chevrolet Vou pegar a cor original mesmo. Dia 5, Nath. Vê se consegue renovar, hein? Ainda bem que a gente vai jogar Streets of Rage 2 antes, né? Bem antes, né? Sua próxima corrida será no Seabring International Raceway, originalmente criado para ser base de treino da Força Aérea dos Estados Unidos. Flavão, Flavão. Agora que eu te vi aqui, estava concentrado ali no finalzinho da corrida. E aí, meu brother? Novidade aí, né? Eu tinha te falado já. Lives de PC agora. Mais opções aí para a gente. De manhã eu fiz uma ali por volta das dez e pouquinho, né? Dez e pouquinho. Mas o jogo ficou sem áudio, cara. A transmissão ficou sem áudio. E eu estava ouvindo, né? O som do carro aqui de boa e tal, mas... Deu algum conflito aqui e o áudio não foi enviado, né? Não estava saindo na live. Mas agora isso está corrigido. Então, está... Está beleza agora, eu acho, cara. Continuar no médio para dar umas corridas... Uma pegada mais competitiva, né? Davi perguntando das configurações... O que que ia ser? Estava tentando trocar na borboleta. Ah, não. Esse carro aqui é na borboleta, cara. Então, eu vou... Eu vou trocar aqui. O ruim do Forza é que você tem que fazer isso manualmente. Eu já falei várias vezes o Project Cars e o Assetto Corsa. É... O jogo já entende, né? A configuração real do carro. Qual tipo de câmbio que vai usar. Aqui eu tenho que tirar a embreagem, né? Porque esse carro na vida real, ele não tem... A embreagem é automática, né? Na troca de marchas, né? Câmbio... Câmbio, tipo... Seqüencial, semi-automático, né? Tem... Tem uns nomes aí. O Davi é... É um i7, né? Um i7... 16 GB de memória RAM. A placa, cara... Eu esqueci, cara. 1050 Ti, cara. Pode ser a GeForce 1050 Ti. E... Eu vou conferir isso. Eu sei que, assim... Os padrões de hoje, né? Para os jogos atuais... É uma configuração, assim... É uma configuração boa, bem forte. Mas não é top, top, não, hein? Eu já te falei, né? Se eu tava aí mais cedo, né? Já... Já até te falei isso, que... Deve rodar... Os jogos aí no high, né? Na configuração alta, mas não no intra. Vou... Vou até testar aqui depois, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Como que eles se saem. Ó... Corrida noturna aqui, né? Tá bem... Ruizinho de ver. Essa pista não tem iluminação nenhuma. Qual o Abu Dhabi, por exemplo. Acho que eu falei as coisas mais... Mais importantes. Ó... Ó... Emblema de ouro, né? Quando eu equipar esse emblema de ouro... Vou desbloquear uma conquista, cara. Da conquista... Equipar... Emblema de... Gol... Prata... Bronze... Enfim... Vai ganhando... Esses emblemas. Três voltas só. O objetivo é chegar em sexta. Não, mas... Me... Me parece que o... Que ele... Que ele exige mais do que o... O Forza 6 e até o Forza 7, cara. O de Xbox One. Mas... Me parece que o... Que ele exige mais do que o... O Forza 6 e até o Forza 7, cara. É... É... Os... Os erros aqui são mais... São mais punidos, assim. No sentido de... De perder o controle do carro mesmo, sabe? Mas... Mas... Tá... Melhor de dirigir também, assim. A medida que vai... Que vai pegando o jeito aqui, né? Na verdade, num jogo desse, né? Pra você tenha mais controle do carro, né? Mas... Como... Eu tava acostumado... Com o Forza de Xbox One. E eu tô com a impressão de que isso aqui realmente... É... É mais exigente. Então... Leva um tempinho pra acostumar, né? O Jean perguntando qual Forza que eu mais gosto. Cara, acho que por enquanto é esse... Em termos de dirigibilidade, mas... Por exemplo, o Forza 4, né? Do Xbox 360. Ele é muito completo. E o Forza 7 agora também, né? Cara, eu fiz uma pequena alteração aqui. Mas parece que não ficou bom. É... Tá mais difícil de ler bate-papo. A próxima live eu vou... Vou voltar pro jeito que tava, cara. Troquei uns móveis aqui de lugar, né? Então... O móvel aqui que eu... Ficou acompanhando a tela do chat. Eu acho que ficou... Ficou mal posicionado, assim, pra... Pra me acompanhar durante a corrida, sabe? Ou... Durante algum jogo mesmo. Qualquer tipo de jogo. Mas eu vou... Vou trocar isso aí, então. E eu vou... Aproveitar reiniciar a corrida e... Diminuir a dificuldade que tá... Tá difícil. Até pra chegar em sexto. Três voltas só. Hum... Hum... Venquish, cara. Boa. Ele vai pro Games of God. Ótimo jogo, cara. Tem uma pegada de Gears of War, saca? Mas bem mais, assim... Como é que fala? É futurista, né? Mas ele tem... Tem umas habilidades que... Que deixa o jogo... Uma dinâmica boa, né? O personagem desliza, assim... Em alta velocidade. Esse aí eu fechei a campanha. Não lembro exatamente quanto que eu tenho, mas... Mais de 600G eu peguei nele, cara. Fechar 5... Ó... Minha experiente dá 5% a mais. É... Night Live de Fire Cry 5 amanhã, cara. Essa aqui vai ser a última live de hoje. Amanhã... Amanhã depois do almoço eu volto com força total. Tem umas coisas pra fazer aqui em casa. Hoje ainda e amanhã de manhã. Aí depois do almoço eu volto com força total, cara. Vou fazer... Far Cry 5, Distritos of Rage 2, Com... Com você, né, Night? Boa, Jean. Vai jogar Metal Gear. Metal Gear vai entrar também, né? No Games of Gold. Deixa eu tentar posicionar aqui só um pouquinho diferente. A questão da tela do bate-papo talvez melhora. Ah, eu gosto de acompanhar, né, cara? Quero saber tudo que vocês estão falando aí. Acho que ficou melhor agora. Ficou um pouco melhor. É, dificuldade mais equilibrada agora. É, cara. O pessoal joga simulador, assim, né? Que eu já vi. Eles falam, né, que realmente simulador em PC tem uma pegada mais realista. E dá a impressão de que o próprio Forza, em relação à versão do Xbox One, né? O próprio Forza tá mais realista, cara. Não sei se é o Force Feedback do volante, né? Que tá mais... Informativo, assim, né? Passando mais informações, né? Então, vibrando... De uma maneira mais... Contundente ainda, né? Simulando mais os efeitos aí da... Da vista. Quando passa aqui, duas rodas que sejam na zebra, aí, cara. Dá uma achacalhada aqui, ó. Um jogo de graça aí, né? Free to play. De um Windows 10. Só entrar aí na loja e baixar. Bom de conquista. O jogo não... Não é grande, assim, né? Tipo, a campanha... Não é igual a versão de console ali. O modo carreira é enorme. É... Eu não testei a versão paga, né? Eu não tenho a versão paga aqui. Não sei como que é o modo carreira, mas... Parece que dá pra pegar todas as conquistas aqui, nessa versão mesmo, né? E... Comparado aos outros Forza... É bem de boa. É bem de boa... Comparado aos outros Forza... Comparado aos outros Forza... pedir desculpas aí se alguém chegar eu não der o salve de imediato ou se eu não responder alguma pergunta do chat eu fiz uma mudança aqui no layout os móveis de lugar e a tela aqui no chat não ficou numa posição boa do jeito que estava consegui acompanhar melhor ao mesmo tempo agora estou vendo que desviamento vou corrigir isso na próxima live e aí e aí BoxSwide, meu amigo BoxSwide Rafael, né? Rafael Rafael Mais uma posição só, eu já chego no objetivo Rafael dando trabalho aqui Na reta, né? Eu vou progredir pra falar no mais É, essa dificuldade aí ficou boa, então Tá sendo uma corrida mais interessante Porque a dificuldade que tava, né? Nessa categoria aí Nessa categoria Tava foda Ô, Knight, então Só pra concluir aquele assunto, né? Da queda aí, né? Nos próximos dias Pode até ser que continue, né, cara? Porque ainda não tem uma boa visibilidade Assim, também, então É aos poucos que vai chegando gente nova, sabe? Também não Não vou ficar com pressa, assim Ficar Me estressando por causa disso, sabe? Vou tranquilo E O pessoal que Faz só pro sorteio, né? Acaba não se interessando pelo conteúdo do canal Mas Espero que Um dia eu chegue nesse momento aí de novo, né? O 875 Que Você já detectou aí, né? Trabalhar pra isso, cara Tentar Fazer as lives cada vez com mais qualidade Sempre com muito carinho Pensando em vocês também Esse nosso ponto de encontro aí Tá Tá cada vez melhor, cara Ó Ó, pódio Boa Agora eu vou Vou dar uma olhada aqui no chat Ó Usou o emblema de ouro Eu nem usei o emblema Já desbloqueou Estranho Só ganhei Tinha Geralmente tem que equipar E É E E E Left 4 Dead é jogar assim em Fortnite, jogar co-op principalmente cara, ele é bem rápido né, arcade assim, frenético, jogar com um amigo assim, massa cara, eu não tenho ele, infelizmente. Ó, penúltimo evento então, eu vou terminar o modo carreira então, terminar assim né, superficialmente, depois eu vou atrás dessas três medalhas de ouro, né, em todos os eventos. Leandro SF, boa tarde cara, fã de jogos de luta igual eu, igual Flávio, igual Night, né, igual uma galera aí no canal, bom você tá acompanhando aí também essa live, né, de corrida, né, cara. Hoje é minha estreia em PC, né, transmitindo. Amanhã deu um probleminha no áudio, o som do jogo não tava sendo transmitido, no final da live que eu fui perceber isso, eu tava ouvindo o som do jogo normal, mas ele não tava sendo transmitido. Agora corrigi, então, PC tá, tá zero bala aqui, tá, tá bala aqui, perfeito pra, perfeito pra transmitir PC então, Windows 10, Windows 8 e, e outras né, outras coisas aí dentro, dentro de PC né, jogos da Steam em geral. Pra, 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 expandir né, a carteira aí, do canal. Carteira, carteira de opções né, porque é, tava sempre só aí em Xbox 360 ou Xbox One, então agora com o PC, é, surge um novo, um novo, um novo horizonte né. Sua próxima corrida será no circuito de SPA Francocham, construído para as velocidades e que é notoriamente perigoso. Mais, mais opções, com certeza. Valeu Leandro, por, por tá acompanhando aqui a corrida então. Logo, logo tem mais Street Fighter, Street Fighter e outros jogos de luta né, principalmente 2D. Vou tentar aqui, médio. E aí tem, tem corrida que eles, que eles estão mais de boa né, isso aí varia também de acordo com a pista. Sim. Ah, boa. Leandro curte corrida então. Jogando o Forza 6 e o Horizon 3 no Xbox One de manhã. Boa, aí sim, cara. A gente tem uns, no modo geral assim, a gente tem uns gostos parecidos assim, né. A gente tem uns gostar, ó, o cara, ó, eu tô, engastalhado aqui com o sujeito. Deixa eu ver ó, deixa eu mostrar aqui ó. Ele, engastalhou né. Olha que, que legal né. Mais bonito do que no... Olha, cara. Mais bonito do que no... Mais exigente. Vou reiniciar aqui, é, com chuva. Tá... Mais complicado. Então, os gráficos mais bonito do que no One. E... Mais exigente também. Vou voltar aqui a dificuldade. Valeu, Flavão. Hoje, eu acho que eu não faço mais lives, cara. Infelizmente. Amanhã, depois do almoço, eu volto com tudo, cara. Tem umas coisas pra fazer aqui em casa hoje. E, e... Acho que até amanhã, acho que amanhã de manhã eu vou... Eu vou tá fazendo ainda também. E... Amanhã... Amanhã, depois do almoço, eu volto com tudo, cara. Aí... Aí você aparece aí, então. Fica avisado aí já. Um abração, cara. Obrigado por ter aparecido aí. Flavão falou, né. Acho que foi bem bonito, cara. É... Gráfico de PC... É outra coisa, né, cara. É outro... É outro esquema. Rodando bem liso, né. Quando... Eu terminar o modo carreira aqui, eu vou... Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou testar os gráficos no modo ultra, né. Aqui tá no high, não testei no ultra. Mas eu vou testar no ultra pra ver como que fica. Cara, eu vou no novo piloto mesmo, né. É um jogo novo. Fiz... Uma física mais realista em relação ao Xbox One. Essa chuva tá bem, mas... Os erros aqui, muito mais imperdoáveis, né. Não são perdoados. Os erros aqui, muito mais... Um... 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 É, o Leandro observou bem, né, cara? A famosa aquaplanagem, né? De repente você passa ali na poça d'água, né? Você perde o controle do carro, né? Ele plana, né? Ele aquaplana. Bom, eu não sou professor de física, né? Eu não vou saber explicar isso perfeitamente, né? Mas ele perde contato com o solo, né, cara? Por um momento, assim, né? A superfície é a água, né? Alguma coisa assim, cara. Tipo, a aquaplanagem, né? Ele plana, cara. Aconteceu isso mais cedo, né? Umas duas tentativas atrás. Essa dificuldade tá mais condizente, né? Com a situação, né? Querendo ou não, eu sou novo aqui no jogo. Repita aí pra quem tá chegando agora. É um pouco mais exigente do que o Forza de um ônibus. Mas eu, no geral, eu tô gostando, cara. Jogo aí free-to-play, então qualquer um pode baixar. O difícil é rodar, né? Exigente até no requisito mínimo. 8GB de memória RAM. Até por isso eu não tinha jogado ele ainda, né? É um jogo um pouco antigo, assim, vai. Tem uns dois anos, né? Um pouco mais de dois anos. Eu não sei a certa data dele, pra falar a verdade. Eu não me recordo o quanto tempo que ele saiu depois da versão do Xbox One. Mas eu sei que, assim, já é um jogo, assim, ele já foi lançado há algum tempo e eu não tive a oportunidade de jogar ele por questão de configuração de máquina, né? Nunca fui de ter PC parrudo, né? Porque, assim, eu sempre troco de PC e fico mais de 5 anos, assim, com a mesma máquina, né? Às vezes 7, 8 anos. Então, ele fica parrudo no início, né? Aí depois ele vai defasando. E essa máquina que eu tava aí, ela não tinha 8GB, né? Bom, eu fiz esse upgrade aqui agora no PC, mas vou ficar um bom tempo com essa configuração agora. Porque é complicado, né? Ficar trocando as peças, né? Eu ainda prefiro videogame, assim, o pacote completo, né? Devido à praticidade e o custo-benefício, né? O PC é caro, né? Tá muito caro manter um PC atualizado. Então, até por esse motivo, eu não, né? Por esse motivo, eu não tinha jogado esse jogo aqui que já foi lançado há algum tempo. Depois eu olho aqui a data no Tua Atímo. A data de lançamento. Aí eu tô tendo oportunidade de jogar agora, porque eu fiz um upgrade, né? Pista tá bem molhada, né? Não tem sétima marcha. Eles tão, ó, na reta bem mais rápidos que eu. Já nem sei se chego no objetivo de sexto, hein? Minha chance é nessa parte mista aqui, né? Na parte mista que eu falo assim, né? Parte com mais curvas, né? Cheia de curvas. Aqui eles vão... Aqui eles vão mais lentos. Mas... Meus retões, eles tão... Me engolindo, cara. Vou ajeitar aqui o headset. Dá um retroceder aqui, porque, né? Nessa ajeitada. Ah, ó, Davi, a sua configuração é boa, hein? Só tem esse problema aí, né? Da placa de vídeo, então. É... Precisa de 2GB, né? Minimo. A placa de vídeo, né? Memória de... Aquela memória, né? Da placa de vídeo. 2GB. E... É difícil, né? A questão do PC, cara. Volta... Vou insistir, né? Nunca fui de TPCs parrudos, né? Ele sempre é parrudo durante um tempo. Depois ele fica defasado. Eu fico... Eu costumo fazer um upgrade pra ficar muito tempo sem mexer, sabe? Igual eu pretendo ficar agora. E você... Você sempre tem outras prioridades também, né, cara? Tem gente que gosta de console, né? E acaba também gastando com software, né? Com... Ou seja, jogo, né? O PC, pelo menos pra maioria das pessoas, acho que é... É pra mexer bem de vez em quando mesmo, né? O meu caso tava na hora, cara. Não tinha como... Não tinha como. Não é muito capenga. É bom que ficou uma... Ficou uma configuração boa, cara. Tô... Tô gostando dele. A placa de vídeo dele não é top, top. Se não me engano, é... 1050 Ti. Tem... Tem... Tem um dos melhores, né? Mais performance. Mas essa aqui tá... Tá boa, cara. Vai... Vai dar pra rodar algumas coisas aqui. Até... Até bonito, né? Ó, os cinco primeiros, ó. Ixi. Foi na poça, ó. É o que o... O Leandro tava falando aí, né, Leandro? Foi ali na poça. O carro acoplou, né? Perdi, cara. Não tinha controle nenhum dele. Nossa, os cinco... Os cinco primeiros. Mas é bom que a posição... Que eles exigem aqui é o sexto, né? Pra... Pra passar de... Passar de evento, né? E pro próximo. E logo mais aí, né? Pra quem também tiver curiosidade, eu vou... Fazer um teste aqui. Ver como é que vai rodar no Ultra. Olha, esse é bom se... Se não engasgar, né? Até agora, perfeito, cara. Tô... Impressionado com a performance desse PC. Muito bom. Ele não é um PC top. Ele é um PC... Ele é um ótimo PC, mas... Ele não é a última geração do i7. Parece que já tá na... Já tá na nona geração agora, né? E nem é... Das placas de vídeo... Das mais top. Mas eu... Mas eu tô gostando. Só de rodar no... Só pra rodar no High, cara. Nossa, pra mim já tá ótimo. Não preciso de Ultra também, né? Vou usar um pouco aqui o Flashback, cara. Tô pegando a manha desse jogo. Mereço, assim. É justo. Tá ruim de enxergar, viu? Olha. Nossa, o carro tá... Uma poça aqui, olha. Tô com medo de acelerar. Ai, sexta. Objetivo. Objetivo cumprido. Davi... Davi botando uma fé também, de que vai rodar no Ultra. Ó, passei de nível. Acho que eu já vou... Eu vou testar agora já, então. Aproveitar que eu completei essa corrida. Vamos testar aqui no Ultra, então, Davi. E o Forza 6 já... Não é um jogo muito atual, né? Opções, então, aqui. Vídeo. Vamos testar no Ultra, então. Não, deixa... Deixa ele só ligado aqui. Ligado. Tá. Então, é só fazer um teste. Se engasgar, eu volto pro... Pro alto, né? Pro High. No High, tava muito bom. Liso, né? O tempo todo. Sem engasgar. Vamos ver agora no Ultra. Os que você tinha na sua sala de casa como criança. Quem sabe, você ainda pode ter elas na sua sala de casa. Porque mesmo quando você é o suficiente para comprar um arco e frutos, isso nunca vai ser tão bom como os caras que temos aqui. Eles são os que todos sonhamos. Os que construíram em lugares exóticos, com速os topos, que você tentará construir a sua própria camada. Então, igual eu tava falando, né? O pessoal aqui do canal tem os gostos parecidos, assim, né? Gosta de muita coisa. Corrida. Sim, principalmente, acho que corrida, luta, né, cara? E talvez tiro, né, cara? Tiro. O pessoal aqui, acho que gosta muito de tiro também, né? Acho que são os três que eu mais gosto também. Pegando as cores originais, por enquanto. É só um modelo de cada que eu tenho. Eu gosto de pegar a cor original, né? Night pedindo lives de Street Fighter 2 Hyper Fight. Com certeza, cara. Todos os Street Fighter, cara. Do 2 Hyper Fight, 3, 4. Agora que eu tenho o PC, né? Então, eu tenho o Street Fighter 4 de Games for Windows, né? Que eu tenho aqui. Umas opções boas aí, né, cara? O Street Fighter vai... Cada vez mais aí no canal. E sempre, cara. Street Fighter é sempre no canal e forte. E, principalmente, esse jeito é que a gente tá jogando, né? Versus, né, cara? Vez ou outra eu vou fazer... Fazer um versus com a máquina, né? Um contra com a máquina, né? Pra mostrar os finais e tal. Principalmente quando sair o Street Fighter Collection, né? Que aí vai ser novidade. O principal é um versus online ali, né? Eu, você, Flavão, Leandro, teu convidado. Todo mundo aí que gostar de jogo de luta. Vão jogar com a gente. Aí a gente aproveita e transmite aqui pra... Pro mundo inteiro ver, né? Dificuldade no Dravatar. Vamos... Vamos voltar aqui pro... Deixar a média. Acho que dá pra chegar em sexto. Ah, então agora tá no Ultra, né? Deve ter umas firulas a mais aí. Vamos ver como roda, então. Ah, eu tô falando... Ô, Night, por último, eu me referia ao Leandro mesmo. Ao Leandro SF aí. Mas eu me referia a você também. Falei, Night, né? E você é o Leandro, né? Você também é Leandro. É, aí, ó. No Ultra dá umas... No Ultra eu vi que dá umas, né? Não é tão fluido, cara. Acho que já deu pra perceber aí. É, eu vou até... Eu já vou encerrar aqui. Não compensa, mas... Bom que a gente já tirou essa dúvida. É o que eu imaginava mesmo desse PC aqui, né? Foi... Foi o... É o que ele oferece mesmo, né? É o desempenho que ele oferece. Ele não é top, top. Apesar de ser uma máquina muito boa. Então, ele vai ser isso aí. Vai rodar esses jogos aí no High, mas não no Ultra, cara. Vamos só voltar aqui pro... Pro High, já tá bom, cara. Tô bem satisfeito com essa renderização alta aí, ó. Cuidado de renderização dinâmica, né? Deixar esse padrão, deixar no... No alto, né? Acho que dá pra personalizar, mas eu não vou mexer com isso. Não vou saber o que cada coisa vai consumir. Um dia eu posso até fazer esse estudo. De tentar, né? Configurar cada coisa manualmente. Mas por enquanto deixa isso aí. Então, ah, é a última aqui já. Último evento aí do modo carreira, né? Jogo Free to Play, culto, né? Essa versão e Free to Play. Você pode ainda ter elas na sua sala de cama. E eu também não percebi diferença não da vida, assim, tipo... Deve ser coisa subjetiva ali, tipo... O detalhe ali da água do mar ali, sabe? A textura das árvores, né? Uma coisa bem assim, né? Que você tem que ficar examinando o jogo. Então, assim, tá bem satisfatório. Sua próxima corrida será no Rio de Janeiro. Uma pista que se abre para vistas montanhosas e mudanças complicadas de elevação. Todo mundo gosta daquele somzinho na arte. O Street Fighter 2, o Street Fighter 4. O Street Fighter 3, né? Todos eu acho que tem um som característico, assim, né? Aquele... Aquele entrada, né, cara? Nossa, eu não vejo a hora de sair o Collection, cara. Então, é isso aí, cara. Já vi aqui o que esse PC tem para oferecer, então, né? Ele não vai rodar no Ultra, mas o raio já está de ótimo tamanho. Ótima tarde aí, para quem está assistindo. Quem chegou depois aí, cara, obrigado. Valeu mesmo pela força. Espero que esteja legal aqui, assim. Forza 6, Apex. Estreando hoje aí, então, em PCs. Gostei muito desse Forza 6, cara. De graça, né? A gente nem pode exigir muito. Essa é a versão Free to Play, né? Tem a versão, se não me engano, Premium, né? A versão Premium. E é a versão completa. Mas essa Free to Play, eu acho que já tem uma quantidade boa de carros. Poucas pistas, mas assim... Por ser Free to Play, né, é aceitável. Tá? Quem tem um PC aqui, rode, cara. Mesmo que no mínimo, né? A qualidade é baixa. Compensa aí, né? Para divertir um pouco. Bom de conquista. A Gamerscore bem... Bem fácil e rápido. Principalmente comparando aí com as outras versões, né? Forza 4, por exemplo, né? Que é gigantesco. Quero trazer esses bons simuladores aí que teve no Xbox 360. O Forza 4. O Forza Horizon 1, né? O 2. O Race Pro, que é um ótimo simulador. Pouca gente conhece. Eu vou... Eu tenho o volante, né? Do 360. Tentando arrumar aqui, cara. A borboleta esquerda, né? De trocar a marcha, quebrou, né? Ela saiu do lugar. E quebrou um pininho. Eu já colei, né? Esse pininho. Vou tentar encaixar lá dentro, né? Agora, do volante. Quando estiver funcionando. Uma opção a mais aí pra trazer, cara. E são bons jogos, né, cara? E muita gente tem também. A gente pode jogar online, né? O Forza 4. Os Forza Horizon. Ficou fácil. O médio. E como é desbalanceado, né? Cada pista tem que ir ajustando. É a dificuldade mesmo. Depois eu vou rejogar o modo carreira, né? Tentar pegar as três medalhas de ouro, né? Tipo as três estrelas ali, né? Em cada evento. Opa. Não entendi qual que é desses drive-atars aí, porque tem essas pessoas aí, eu não sigo elas. Elas estão aí, né? Geralmente quem aparece são quem você segue, né? Na Xbox Live. Não conheço esse Q7 aí, esse earliest rush. Não sei por que eles estão aí, né? Olha, eu tô abusando também, né? Não sei por que eles estão aí, né? Ah, muito bonito, cara. O alto já tá muito bonito. O ultra deve ser sombras, né? Não sei exatamente, né? O Davi também não viu muita diferença. Mas houve uma queda de frame rate, né? Não ficou também travado, assim, não. Não ficou muito travado, não. Mas pra um jogo de corrida, cara, ainda mais transmitido, né? Não fica bom, não. Assim, bem melhor. Tá liso, né, cara? Sem quedas, cara. Em momento algum. Mesmo na chuva. Na largada, né? Que tá ali no boxe, né? Que é... Tem modelagens a mais, né? Tem um prédio ali, né? O edif... Enfim, tem o edifício, né? A edificação ali do... Dos boxes. Tem vários carros ao mesmo tempo. Eu falo assim, mesmo na largada, que é um momento mais pesado, ele aguentou, cara. Opa, raspadinha, né? Opa, raspadinha, né? O cenário dinâmico, né? O helicóptero sobrevoiando. Tem aviões também, né? É, jogo de PC, né, cara? Tem um... Um outro padrão de qualidade, né, cara? Nós que somos fãs de consoles, né? Puxamos a sardinha aí, né? Do lado do console. Dos consoles. Temos que admitir isso também, cara. Muita qualidade gráfica, cara. Dá gosto, né? Muito nítido, né? Muito nítido, né? Ah, boa, Leandro. Valeu pela informação aí, né? Aparece todos que têm o jogo, então, né? Não aparece só os privatários dos amigos. Parabéns por completar a história do automobilismo. Das corridas amadoras de rua até os carros tecnologicamente mais avançados do planeta, você dominou o esporte mais exclusivo, emocionante e dramático do mundo. Com tudo aí do modo carreira, né? Completei o básico, né? Parece que ainda tem alguma coisa pra, assim, pegar todas as medalhas, né? Congratulados por completar o primeiro passo da sua carreira. Esse é só o começo. Há mais eventos para rastrear, mais medalhas para ganhar, mais caras para deslocar, e muito mais do mundo do motoresporto para explorar. E tenha certeza de ir para a série de Spotlight, onde os eventos novos e emocionantes são lançados regularmente. Dá uma conferida aqui, então, nos achievements. Para ver o que tem que ser feito aqui, né? Já que esse é um dos objetivos. Pegar a 1000G, né? Quem for jogar aí já... Já tem alguma ideia, né? Quando for jogar, já pelo menos tem... Tem algumas informações aí. Pode dar uns atalhos aí, né? Bloqueada. Ó, lidere por um total de 80. Então, essa aqui eu já estou a caminho. Completar 30 objetivos bônus e 50 medalhas. Acho que eu vou focar nisso aqui, então. É... E tem a série Holofote. É... Talvez eu vou completar os 5 eventos ali da série Holofote, né? É o Showdown, né? Geralmente é conhecido como Showdown, né? Eventos. Acho que eu vou deixar isso para depois, cara. Vamos focar aqui na... Na turnê, né? Vamos pegar essas medalhas aí que estão faltando. Vou... Vou focar agora, então, em tudo que é objetivo... Esses objetivos secundários aí. Esses objetivos bônus. Sua próxima corrida será na pista de teste Top Gear. Lar de muitos carros famosos, raros e velozes. Ah, eu acho difícil jogar com o Dawson, né, Knight? Difícil dominar o Dawson. Ele é um pouco lento, né? Mas... É... Cada um tem os prós e contras, né, cara? Por exemplo, o Zang F, ele é bem lento, mas... Ficar perto dele... Você vai ser agarrado, né? É... Próxima vez aí que a gente jogar Street Fighter, a gente vai discutir melhor essas coisas aí, cara. Com certeza. Deixa a dificuldade média. Ah, parece que tem um objetivo bônus ali, de ser acima da média. Ah lá, a dificuldade de gravatar lá, acima da média. Vamos tentar, né? Acima da média. E aí Vamos lá. É boa, a primeira curva já deu certo. Tem que tomar cuidado aqui, o Davi viu mais cedo, eu fiquei bugado. Tem que seguir esses... Tentar entender o traçado, porque a pista é um 8, e eu já estou meio perdido aqui. Provavelmente para atingir aquela velocidade ali, tem que mudar alguma coisa no ajuste, para ele pegar mais velocidade na reta. Essa pista é assim mesmo, a pista é top gear. Ela usa parte, sei lá, se é pista de pouso, pista de aeroporto, acho que não é não, mas é bem larga. Eu vou reiniciar aqui, vamos ver o que eu posso fazer aqui para deixar esse carro mais rápido na reta. Aqui parece que não permite, nem dá para mexer. Eu não estou conseguindo mexer aqui, não estou conseguindo fazer o slide aqui. Será que pelo mouse vai? Não vai. O mouse não está ainda. O mouse não está ainda. Eu vou tentar desse jeito mesmo, quem sabe pegando o vácuo. Vou tentar ficar atrás dele, ver se eu pego o vácuo. O problema é que eu tenho que liderar a partir da primeira volta já, ele está bem lento. Mesmo lá acima da média, os jogos de corrida sempre tem esse tipo de desequilíbrio. Às vezes a dificuldade mais fácil é difícil. Subir aqui que está acima da média era para estar um pouquinho difícil. Está bem tranquilo. Passo ele a hora que eu quiser aqui com essa dificuldade aqui do jeito que está. É difícil. Tomara que seja sem pit-stop essa live ou night. Tomara, espero. Cadê a pista? Meu Deus, é Ali confunde muito Ah, eu acho que dá pra pegar assim A próxima reta Essa reta aí dá pra pegar 234 Pegou, pegou Ah, pegou Mas eu passei um pouquinho do ponto Fiquei olhando ali o velocímetro Deixa eu voltar mais É o limite ali mesmo Ele tem que ir no limite Pegou, boa É, pegou, mas Tô rodando ainda Pra Pra atingir essa velocidade, cara Tem uns objetivos que vai Vão ser mais chatos, eu acho Aí, agora vai, cara Agora vai Só manter agora Administrar Então Jogo bom de Gamerscore, né Bom de Gamerscore e de diversão, né Cara, talvez é o melhor Forza Alguém me perguntou aí Agora eu não tenho certeza quem Talvez o Night Ou o Jean Algum dos dois me perguntou Qual que eu gosto mais, cara Esse aqui tá bem Bem interessante A jogabilidade Mas é claro que o 7 Ele é o A versão definitiva Mais opções Mas eu gostei muito Da pegada desse, cara O que é que eu gosto mais Vou pegar ele, sem flash break. É, ele deu mole também, né? Esse carro aqui não pode acelerar tudo, tem que dominar. Ah, eu não domino esse carro aqui para sair acelerando tudo assim. Tem muito torque. Mais uma então. Completei meio que virando ali. Ó, todos os objetivos então agora. Então essa eu já tinha completado, mas agora pegando tudo então de objetivo. É isso aí da conquista. Deixa eu nos conferir aqui como é que tá a pontuação. Um 425, ó, deu uma subida boa hoje. Peguei essas duas aqui, ó. Usar o emblema de ouro e completar todas as corridas da tournée de exibição, né? Tipo o modo carreira. Ó, essa aqui tá bem encaminhada. Essa aqui também. Essas três aqui. É, agora é... Espremer aí então esses eventos aí. Ó, ficou quatro aqui, né? Que eu não fiz tudo. Agora então fazer com mais calma. Vou manter esse Honda aqui, vai. Não, eu vou... Eu vou... Eu vou com esse... Mercedes aqui. Wix. Tá melhor de... De... De controlar, parece. Boa pergunta, Mike. Perguntando se foi um dos primeiros. Foi o primeiro que eu completei, cara. Saiu em 2006, né? Eu peguei ele no lançamento. Foi exatamente o primeiro jogo que eu completei. Eu acho que vou... Vou fazer igual você falou aí, Leandro. Que você falou que vai, né? Terminar toda a carreira pra depois ir nos eventos. Eu vou... Eu vou sugar aqui o máximo esse modo carreira. Pegar todas essas... Esses bônus aí. Sua próxima corrida será em Brands Hatch. Com sua combinação única de descidas, né? Inclinações, curvas e colinas. Claro que eu vi uma mensagem aqui, né? Do Leandro. Também fã de Street Fighter. Igual eu e o outro Leandro, né? O Knight. O Zangief era o Street Fighter 4, cara. Ele é... Ele é muito ignorante, assim, né? Tipo... Ele agarra. Se você ficar perto dele, ele agarra, cara. É bom de jogar com ele. Eu gosto também. Mas eu não domino, né? Nos próximos dias, Street Fighter, hein? Street Fighter 2, Street Fighter 4. Tá na hora de eu introduzir o 3 no canal também, né? Aqui. Já teve dois, já teve quatro. Tá faltando três. Tá na hora, hein? Chegando a hora. Eu vou... Pessoal, eu vou fazer a última corrida agora que eu vi o tempo passando um pouco rápido. agora tem embreagem, né? Vou deixar aqui por enquanto, essa categoria aqui é um pouco mais chata. Vou pra última corrida, então. Hoje, tipo, um teste aí pra transmissões de PC, né? Acho que tá dando certo, cara. Parece que o áudio tá bom. Ah, e tem que colocar dano simulado ali, cara. Então, eu vou reiniciar aqui. E vou... Eu vou diminuir a dificuldade da CPU também, cara. Porque com o dano ligado agora, esse bate-bate aí vai ficar chato, assim. Uma hora eu até vou conseguir, mas eu não vou ficar aqui tentando, tentando, cara. Eu vou... Então, ligar aqui, simulação, que é o que ele tá pedindo, né? O dano. Boa, Leandro. Já rolou uma live aí no canal do Speck Ops, cara. Pena que ele não tem co-op, cara. Pena que ele não tem co-op. É o único defeito dele. Mas é um dos melhores jogos do 360, cara. Pelo menos de tiro em terceira pessoa. É um dos que eu mais gostei, cara. Boa, muito obrigado aí pro Leandro SF. Leandro, né? O outro Leandro, Night War. Da Visão. Obrigado aí por... Por essa força, cara. Última corrida. Acho que vai dar certo essas lives aí de PC aí, então. Tá pedindo curvas perfeitas também. Pra fazer curvas perfeitas eu vou ter que livrar. Vou ter que me livrar logo. Dessa... Dessa... Dessa CPU. Mas... Não posso ficar batendo, porque o dano tá ligado. É, essa aqui vai ser mais difícil pegar... Pegar todos os objetivos, bônus ali. É... Tive que até usar a balandragem aqui, né? Não posso perder muito tempo. Fazendo... Nossa, ele pede 5 curvas perfeitas, cara. É muito difícil, né? Porque... Curva perfeita tem que ser no limite, cara. Aí o ideal é usar a linha, aquela linha verde, verde durante a aceleração, fica vermelha durante a frenagem, mas enfim, o ideal é usar aquela linha. Pra fazer essas curvas perfeitas, né, porque é exigente, cara, tem que fazer no limite. Então, vamos lá. Ah, eu consegui fazer a mesma curva duas vezes, perfeito. Mas as outras não, cara. Esse objetivo aí, por enquanto, vai ficar faltando. Depois eu corro atrás dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, só falta uma. Por uma, cara. Ah, tem mais uma volta. Quem sabe. E aí E aí E aí E aí Então o finalzinho da live, última corrida, última volta Oh boa, essa curva aí ele é, ele é generoso Bom que eu não vou precisar repetir essa corrida Já estou pegando aqui tudo que é objetivo E aí Jean, voltou, eu vou encerrar aqui cara, eu tenho umas coisas para fazer aqui Amanhã depois do almoço, partida, né assim, depois do almoço, eu volto com tudo Muitas lives aí, muitos Street Fighter, Far Cry, Corrida Vamos com tudo cara, hoje eu tenho que encerrar aqui Obrigado aí todo mundo que deu pelo menos um pulinho aí Valeu Knight, valeu Jean da Visão, Flavão teve aí também Obrigado Leandro, Leandro SF Eu adoro RPG, o Jean, o Jean está perguntando aqui, eu adoro Próxima live eu vou falar um pouco a respeito disso aí cara Tem umas pessoas que me cobram RPG Aí a gente conversa sobre isso aí depois Amanhã, não sei se amanhã tem Far Cry, durante a semana tem Durante a semana certeza que tem E tem Street Fighter, vai ter muita coisa aí durante a semana pessoal Então hoje eu peguei essas duas aqui Aliás Essas duas aqui, né, de completar a turnê de exibição, que é o modo carreira E pegar um emblema de ouro Aí Fiquem ligados que eu vou continuar depois Esse Forza 6, assim como o Forza 7, né, que eu não completei Então eu vou atrás disso aqui depois Então primeiro dia aí de PC no canal, né Espero que seja aí, né, uma coisa aí pra gente manter, né Que eu gostei aí desse Forza 6, muito bonito Muito bom de jogar Então tenham todos um ótimo dia, né E até a próxima Valeu, um abraço, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau